Mais que zomba Que não amou pela nenhum Tu és a senhora A mãe dos meus filhos Montiana Moreira Que não amou pela nenhum Montiana Makua Gostosa, linda Mulher dos meus filhos Mulher do meu coração Montiana Makua Gostosa, linda Lina, lina, lina Gina, gina, gina Minha mulher Minha mulher Eu quero casar Minha mulher Minha mulher Eu quero casar Não sei que aman Confesso agora, que eu amo você, no fundo do meu coração Com exa senhora, a mãe dos meus filhos, mutia na porreira, que namo pela ninho Com exa senhora, a mãe dos meus filhos, mutia na porreira Que namo pela ninho Mutia na magoa, gostosa, linda, mulher dos meus filhos, mulher do meu coração Minha mulher Minha mulher Eu quero casar Minha mulher Hey, hey, hey Minha mulher Eu quero casar Hey, hey, hey Minha mulher Hey, hey, hey Minha mulher Hey, hey, hey Minha mulher Hey, hey, hey Eu quero casar Hey, hey, hey Minha mulher Hey, hey, hey Minha mulher Eu quero casar Minha mulher 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 Minha mulher